E vamos agora escutar Sara Tavares que participou e ganhou o Festival RTP da canção de 1994 com este tema Chamar a Música Esta noite vou poder morrer Com um filtro redentor De amor, amor, amor Vou chamar a Música Vou pegar na tua mão Vou compor uma canção Chamar a Música Música Deu aqui tão perto Como o vento do deserto Acordar em mim Chamar a Música Música Musa dos meus temas Nesta noite de assocenas Abraçar-te apenas É chamar a Música Esta noite não quero a TV Nem a folha do jornal Banal de ninguém ler Vou chamar a Música Murmurar o Madrigal Inventar um ritual Esta noite vou servir um chá Feito que ervas e jasmin E aromas que não há Vou chamar a Música Feito que ervas e jasmin E aromas que não há Vou chamar a Música Vou chamar a Música Encontrar a flor de mim Um poema de centim Chamar a Música Música Deu aqui tão perto Como o vento do deserto Como o vento do deserto Acordando em mim Chamar a Música Chamar a Música Música Musa dos meus temas Nesta noite de assocenas Abraçar-te apenas É chamar a Música E vamos agora Começar com os Diversos Géneros Musicais e Danças de Cabo Verde Começamos pelo Bate-Coo Ora pois bem O Bate-Coo é considerado A expressão musical Cabo Verdeana De caráter mais nitidamente Africano Baseado em percussão e voz Na sua versão tradicional Apresenta-se no padrão Canto-Resposta E praticado sobretudo Por mulheres Música Estas sentam-se formando uma roda Quando em situações informais Ou num semicírculo Quando se encontram num palco No centro desse grupo Algumas delas vão dançar Música Quando a vibração da música aumenta Momento que se chama de Rabida Entra em cena uma dançarina que... Para Dacu-Fetorno É assim que se chama A dança centrada no requebrar dos quadris Quase sem sair do lugar Durante o período colonial Essa dança foi considerada como selvagem e moral Repudiada pela Igreja Católica Devido à sua sensualidade Contudo no seu meio original Os momentos em que se dançava O Bate-Coo Estiveram sempre ligados ao ambiente familiar Às festas de casamento e batizados O dia do Bate-Coo em Cabo Verde É 17 de Julho Chabeto é como se designa o som Produzido pelas Batucadeiras Embora por vezes se empregue esse termo Para designar o instrumento que utiliza O som do Bate-Coo O som do Bate-Coo é produzido pela percussão numa almofada na atualidade normalmente de cor sintético O que as Batucadeiras Aprendem entre as pernas Na prática esse pequeno tambor Podemos assim se chamar Assemelha-se a um pequeno banco Todo feito de corvo O que é depois batido pelas Batucadeiras Tal como aconteceu com o Funaná nos anos 80 Por volta do ano 2000 Surge um movimento de apropriação do ritmo do Bate-Coo Por parte de uma nova geração De compositores intérpretes Levando a uma renovação do género E estivemos a escutar Bios Na interpretação de Nha Gente Infelizmente Bios acabou por falecer com 44 anos Portanto morreu bastante novo E muitos dizem que atualmente a sua tempestade está abandonada E vamos agora ouvir Gil Semedo a cantar Maria Júlia Há aqui um Batucou Aqui com uma nova roupagem Aqui fruto dos novos compositores Aqui Gil Semedo homenageia as Batucadeiras Elas que foram se desenvolvendo na ilha de Santiago Passando para outras ilhas do arquipélago de Cabo Verde Música Maria Júlia Pega o moçulada Por venda que o trono Na compasso o pato Maria Júlia Maraboleço Por venda menina Sinho a arranca te aperta O sangue mexe Maraboleço No cabo deste Maraboleço 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 O Batucou tem a sua origem no meio rural Mas a migração dos camponeses para a cidade da praia A capital do país Levou o aparecimento do grupo na área urbana E a migração fez com que surgissem grupos em outros países Música 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 Ninguém puxa pra baixo O tempo dorme Fica pelatão Põe alegria pra tudo nosso Põe alegria pra tudo nosso Ninguém puxa pra baixo O tempo dorme Fica pelatão Põe alegria pra tudo nosso Põe alegria pra tudo nosso Fica pelatão Põe alegria pra tudo nosso Minha mãe treta Concha no dólar Cabeça em ilusão Maneira estreta Põe bem feito Cabo dana Cabo muda Cabo saga Boxe da mala Rombonita Pega musulada Lama de bucana Cosa bucuna Cabo dana Cabo muda Cabo saga Boxe da mala Coxa no dólar Cabeça em ilusão Maneira estreta Maneira estreta Põe bem feito Cabo dana Cabo muda Cabo saga Boxe da mala Terminada수가 E a maldita E a maldita E aa surde Cabeça em ilusão E a maldita